Amigos do seu programa Balanço Geral, aqui na Ponta da Areia, como em alguns bairros da cidade, a população reclama da falta dos cuidados, no que diz respeito à questão do mato que está tomando conta das laterais da rua. Nós estamos aqui atrás do Hospital Santa Helena, aqui tem lixo também, o cachorro ali comendo alguma coisa que foi jogada aí, e a população aqui reivindica que a prefeitura mande limpar aqui essas ruas. Você vai que não é só aqui do lado do hospital, do outro lado aqui a coisa se repete, e a gente vale ressaltar que fizemos uma matéria ali lá da 7 de setembro, que aqui a situação ainda é muito mais delicada, se bem que a população também poderia limpar a frente das suas casas, e aqui eles estão deixando o mato tomar conta. E aqui, essa parte aqui que compete a prefeitura limpar, porque aqui é o hospital, está desse jeito aí. Aqui, isso aqui acumula rato, acumula barata, e que podem até migrar para dentro aí do Hospital Santa Helena. Nelson Costa da Ponta da Areia, programa Balanço Geral, balança! Obrigado! 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 Obrigado.